É muito provável que se você clicou nesse vídeo, você está com dor por causa da sinusite. Então vamos lá descobrir como aliviar a dor causada por sinusite. Para você aliviar a dor pela sinusite, é preciso descobrir os seios paranasais, favorecendo a eliminação da secreção acumulada, de forma a impedir a congestão nasal. Isso pode ser feito com tratamentos caseiros ou remédios específicos para tratar a sinusite. Mas quais são os remédios que você pode usar para a sinusite? Atenção! Os medicamentos que podem aliviar a dor da sinusite são os analgésicos, como paracetamol, adipirona ou ibuprofeno. Descongestamento nasais também podem desentupir o nariz, mas o uso prolongado desses remédios pode piorar os sintomas. E por isso, cada vez mais se desestimula o seu uso. Quando necessário, devem ser utilizados apenas se recomendados pelo médico. Em alguns casos, pode ser indicado o uso de antibióticos. Nesse tipo de situação, o médico precisa avaliar a gravidade dos sintomas para saber se é necessária a prescrição desse tipo de medicamento. Mas em casa, tem algum remédio caseiro para aliviar a dor da sinusite? Olha, utilize um spray nasal com soro fisiológico ou pingue o soro no nariz, várias vezes durante o dia. Isso vai ser até eficiente para limpar e desobstruir o acúmulo de secreções nos seus paranasais. 2. Faça inalação de vapor duas a quatro vezes por dia. 3. Coloque uma toalha quente e úmida no rosto várias vezes ao dia. Também vai te ajudar, tá? Beba bastante água para ajudar a fluirificar o muco dos seios paranasais. Evite locais com ar-condicionado. Utilize umificador para manter o ambiente úmido, desde que o aparelho tenha um filtro limpo. Evite inalar substâncias que possam irritar o nariz, como fumaça de cigarro ou perfumes fortes. E por último, evite mudanças bruscas de temperatura, tá bom? Espero muito que esse vídeo aqui tenha te ajudado. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!